Reunião ordinária da segunda sessão legislativa da décima sexta legislatura Convido o vereador Almir Fernando para ocupar a mesa, sou de primeiro secretário Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV web no endereço www.recife.pe.leg.br E após a reunião estará disponível para download Passo a palavra para o primeiro secretário Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior Ata da trigésima quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da décima sexta legislatura Realizada no dia 30 de outubro de 2013 Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 15h, na sala João de Belmonte Filho Sala das Sessões, no Andaterra, na casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel Número 410, no Marro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco E reuniu-se a Câmara no municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Aderval de Lima e Almir Fernando Contando com a presença dos demais vereadores, havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos Solicitando ao segundo secretário que eu procedesse à leitura da ata da reunião anterior Foi submetido à prestação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição Dando prosseguimento ao seu trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias Projeto de Grato Legislativo 44 de 2013 De Autoria do Vereador Jaderal de Lima Projeto de Lei 304 de 2013 De Autoria do Vereador Amaro Cipriano Maguari, Ofício 661 de 2013 Do Gabinete do Prefeito Caminhado, Projeto de Lei 47 de 2013 De Autoria do Executivo Municipal Ofício nº 669 de 2013 Do Gabinete do Prefeito Caminhado, Projeto de Lei 46 de 2013 De Autoria do Executivo Municipal No horário destinado ao pequeno expediente O primeiro-gerador ocupado tribuna Vereador Almir Fernando repercutiu sobre as pesquisas em jornadas locais Que mostram os questionamentos da população sobre a questão da saúde Sobre todos os espíritos da PCR Nessa gestão com as obras em prol da saúde O próximo orador ocupado tribuna Vereador Jadalás Fora comentou sobre o projeto de resolução 17 de 2013 De sua autoria O próximo orador ocupado tribuna Vereadora Priscila Claus repercutiu Sobre a enorme carga tributária do cidadão recifense e brasileiro Da matéria publicada no Jornal do Comércio Que o Recife tem o segundo maior PTU do país O próximo orador ocupado tribuna Vereador André Regis fez menção A fiscalização de toda a rede municipal do Recife Parabéns à imprensa Que tem ajudado na reversão desse quadro E que se encontra nas escolas municipais Que as visitas têm surgido efeito Uma vez que foi Me foi comunicado A próxima oradora ocupada tribuna Vereadora Michelle Nicola Fez registro de 497 anos Da reforma protestante Fez a leitura do discurso Copa anexa nos anais desta casa Fez uso da palavra pela ordem A vereadora Priscila Claus Informando que o projeto de resolução 09 de 2013 Fez o prazo prorrogado para o dia 8 de 11 de 2013 Dando prosseguimento O senhor presidente submeteu ao plenário A pauta do prolongamento do expediente Grande expediente foi dedicado A uma palestra acadêmica Sobre a reforma religiosa do século XVI E seus fundamentos teológicos Dando início O senhor presidente Formou a comissão composta Pelos vereadores Carlos Guerreiro Michelle Nicola Jaderwaldo Lime Henrique Leite Para conduzir o bispo Dom Alexandre Ximenez Ao recinto do plenário Em seguida O senhor presidente Passou a palavra Ao vereador Carlos Guerreiro Ao todo a proposta O orador registrou Essa comemoração Como fato importante Esplanando sobre o tema Pelo fato histórico Para a existência De uma nova igreja Declarou Esse tema Pelo fato histórico Para a existência Declarou Esse ato importante Em seguida Ocupou a tribuna O senhor Dom Alexandre Ximenez Em discurso Relatou a reforma religiosa Do século XVI E seu precursor Lutero Fazendo a leitura De um discurso Copa Nexas Na lei dessa casa A prausa Em seguida O senhor presidente Convidou o coral Da catedral Da reconciliação Para fazer uma previsação Finalizando O senhor presidente Fez as suas considerações finais Lendo o versículo bíblico Agradecendo A presença de todos Encerrou a presente reunião Convocou a casa Para se reunir amanhã 5º de 31 de outubro de 2013 Às 10h No caráter solene No local de costume No horário regimental Da qual foi lavrada a ata A presente ata Que depois de lida E aprovada Vai assinada por quem direito A ata da reunião solene Para entrega Título de cidadão Do Recife Ao senhor Carlos Geraldo de Oliveira Realizada Dia 31 de outubro de 2013 Presidência do excelentíssimo Senhor vereador Eduardo Marcos Aos 31 dias Do mês de outubro Do ano 2013 Às 13h Na sala João Vereador Eduardo Marcos Em seguida O senhor presidente Compôs a mesa Com os seguintes convidados Excelentíssimo Senhor deputado estadual Bicho Ocesto Silva O senhor pastor Gilson Silva Representante espiritual Da igreja universal Do reino de Deus Em Pernambuco Excelentíssimo Senhor vereador Alfredo Santana Autor da proposta Na sequência Senhor presidente Formou a comissão Composta pelo vereador Alfredo Santana E o ceriminal Dessa casa Para conduzir Homenageado Ao recinto Do plenário E tomar assento A mesa Na comunidade Da composição Da mesa O senhor presidente Convocou para assento A mesa O senhor Deputado estadual José Maurício Finalizando O senhor presidente Fez suas considerações Encerrou a presença E reunião Convocando a casa Para se reunir Na próxima segunda-feira 4 de setembro De novembro de 2013 No local de Cursu Menorada Regimental Da qual foi apresenteada Depois de lida Aprovada Vai assinada Por quem de direito Lida 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 Ata Seu presidente As atas Faz a leitura Das atas Põe em discussão Não havendo Quem queira discutir Votação Variadores concordam Permanente Estão aprovados Leitura do expediente Expediente Veto parcial Ao PLO 22 de 2013 Prefeito Geraldo Júlio Poder Executivo Veto parcial Ao PLO 187 de 2013 Veto parcial Ao PLO 117 de 2013 Veto parcial Ao PLO 13 de 2013 Veto parcial Ao PLO 140 de 2013 Veto parcial Ao PLO 129 de 2013 Projeto de emenda A lei orgânica Do Recife 68 de 2013 De autoria Do vereador Estéfero Menudo E Erivalda Silva Projeto de lei Projeto de lei 305 de 2013 De autoria Do vereador Mário Cipriano Projeto de lei 306 de 2013 De autoria Do vereador Ome Fernando Projeto de lei Ordinária 307 de 2013 De autoria Do vereador Eduardo Cheira Projeto de lei 306 de 2013 De vereador André Regis Projeto de lei 309 de 2013 Também do vereador André Regis Projeto de lei 306 de 2013 De autoria Do vereador Marcos de Bria Projeto de lei 306 de 2013 De autoria Do vereador Marcos de Bria Projeto de lei 306 de 2013 De autoria Do vereador O que é dele? Projeto de Lei 319-2013 De autoria da vereadora Aline Mariano Lido o expediente, seu presidente Pequeno expediente Primeiro vereador escrito, vereador Stefano Menudo Próximo vereador escrito, vereador Almir Fernando Vossa excelência tem cinco minutos Boa tarde, seu presidente, senhoras vereadoras Senhores vereadores, a todas e a todos presentes Hoje aqui, nessa sessão plenária Senhor presidente O mês de outubro foi dedicado às mulheres Meijosa E esse mês de novembro Dedicado aos homens Nesse vereador Isabela de Rodão Então é o novembro azul E a gente fez um requerimento, senhor presidente Solicitando Que a Câmara também Pudesse, nesse mês de novembro Estar dedicando ao homem Ela pintada com cores em azul Para dedicar aos homens Em homenagem aos homens E esse novembro azul Conscientiza homens para o diagnóstico do câncer de próstata Campanha de conscientização realizada no mês de novembro Dirigida ao público masculino Trata da importância da prevenção E do diagnóstico precoce do câncer de próstata Chegamos ao mês de novembro Que é totalmente dedicado aos homens Na esfera de campanhas de saúde O mês será de conscientização e prevenção do câncer de próstata A data foi escolhida devido ao dia nacional de combate ao câncer de próstata Que vai ser comemorado no dia 17 de novembro A ação dá continuidade ao programa de prevenção Que teve início com o outubro rosa Como a gente falou aqui Que foi dedicado totalmente às mulheres Principalmente com relação ao câncer Diagnóstico de câncer precoce à mama E esse mês de novembro É dedicado aos homens É a campanha de conscientização realizada no mês de novembro Dirigida à sociedade E aos homens Sobre a importância da prevenção Do diagnóstico precoce do câncer de próstata E outras doenças masculinas Também É dedicado ao dia mundial do diabetes Que é comemorado também no dia 14 O mês ficou dedicado aos homens Porque no dia 19 de novembro Comemora-se o dia internacional do homem É a hora de homens Denunciarem discriminação que sofrem Em áreas como educação Saúde Família Direito Mídia Entre outras Projetando uma imagem positiva De si mesmo Na sociedade E destagando suas contribuições Agora chegou a vez dos homens Se protegerem Contra o câncer Que é no Brasil O segundo mais comum Entre eles O de próstata Atrás apenas do câncer de pele Não melanoma O mês de novembro é dedicado A ações que visam esclarecer Sensibilizar Incentivar E conscientizar a população Masculina Da importância da prevenção Para evitar que o câncer de próstata Seja descoberto tardiamente Seu presidente Os sintomas Mais comuns Do tumor São a dificuldade de urinar Frequência urinária Alterada Ou diminuição Da força do jato Da urina Dentre outros Quem tem histórico familiar Da doença Deve avisar o médico Que indicará Os exames necessários Uma dieta rica em frutas Verduras Legumes Grãos e cereais Integrais E com menos gorduras Principalmente As de origem animal Ajuda a diminuir O risco de câncer Especialistas Recomendam pelo menos Trinta minutos diários De atividade física Manutenção do peso Adequado à altura Diminuição do consumo De álcool Não fumar Entre outros Então a gente Pede que Esse mês Os homens Possam receber Esse apoio E que esse movimento É para evitar Fazer que parte Das estatísticas De homens Que deixem de fazer exames Que podem De assinocicar Esse câncer de próstata Então É importante Que a gente Possa se conscientizar A gente tem falado Disso aqui Que o homem Possa ter essa consciência Temos trabalhado Não é aqui Nada contra O que tem sido feito Em relação às mulheres Mas eu tenho dito aqui Que os homens Muitas vezes São um pouco relaxo Com relação a essa questão E a gente espera Que os homens Possam se conscientizar mais E possam trabalhar E que possam Procurar No sistema De saúde Aqui Do município Esse diagnóstico Para que não seja Muito tarde Para que possa tratar Que se possivelmente Venha ter esse tipo De doença Não é esse vereador Marguari Mas vereador Marguari Presidente Eu não poderia Deixar aqui No final Parabenizar O Santa Cruz Futebol Clube Por ter Tido acesso A Série B E por extensão Ao seu presidente Antônio Luiz Neto Que é vereador Desta casa E a gente aqui Parabeniza Também parabenizamos O vereador Romerinho Jatobar Que já foi diretor Continua colaborando Com o clube O vereador Cheiro Que participou do jantar Para Para ajudar O clube O vereador Brito Santa Cruz Além de outros vereadores Aqui Que são Santa Cruz Que a gente aqui Parabeniza O presidente Parabeniza o clube E toda a sua torcida Muito obrigado Sr. Presidente Próximo Vereador escrito Vereador Amaro Cipriano Marguari Sr. Presidente Sras. Vereadoras Vereadores Aqui presentes Ocupo a tribuna Nesta tarde Para Falar sobre um Assunto Que sempre acontece Nos finais de ano Em toda a cidade E já começou Se preparar Que é referente Às iluminações Das praças Da cidade do Recife Quero fazer aqui Um apelo À Prefeitura Da cidade do Recife Que não foque Somente O centro Da cidade Que também Ilumina As praças Da nossa cidade Nos bairros Praça do Jardim São Paulo Praça da Torre Nossa amiga Que está ali O vereador Aderal do Pinto Muito atuante Naquela região Que é muito importante A iluminação Natalina Nessas praças Belíssimas Na nossa cidade E a gente encontra Muitas pessoas Reclamando Na cidade Porque Não ilumina A praça Central do Jardim São Paulo Lá em Areias Praça da Criança Praça da Torre Como já falei E outras praças Velíssimas Que nós temos Na cidade do Recife Nós sabemos Que a Prefeitura Ela tem Esse foco De iluminar O centro Da cidade E algumas praças Tradicionais Como a Praça Do Entroncamento Praça do Derve Mas nós Não podemos deixar De focar E valorizar Todos os bairros Da nossa cidade Então Faço um apelo Ao prefeito Da cidade do Recife Geraldo Júlio Que dê uma atenção Maior Aos bairros Da cidade do Recife Iluminando também As praças Dos nossos Aqueles bairros Da zona norte Zona sul Zona leste Oeste Enfim Todas as cidades E outro assunto É que Os moradores Do bairro de Jordão Me procuraram Para fazer Uma reclamação Referente A obra Que está parada No canal do Jordão Começou a obra Velha do Aderaldo Pinto E deu uma parada Quer dizer Não tem o prosseguimento A continuidade Da obra E você sabe Quando começa Fazer uma obra Como canal Guarujo Jordão Como foi feito O Cavoco Lá no Iputinga Existe uma Ansiedade Da sociedade Da comunidade De ver aquela obra Concluída Para o bem Comum O bem da coletividade Então É muito importante Que essas obras Comecem E terminem Nós sabemos Que no Brasil Já é custo Meio As obras Inacabadas É bom saber Vereador Aline Mariano Que existe Muita reclamação A nível nacional De obras Que começam E não terminam Como a transposição Do Rio São Francisco Outras obras De grande importância Da Ferrovia Da Tres Nordestina Tem muitas obras De grande importância No país Nos estados Nas cidades Que elas iniciam E não terminam Isso é muito ruim Para a sociedade Cria Uma expectativa Muito grande E não tem A conclusão Da obra Então Mais uma vez Quero reinterar A questão Da iluminação Nas praças De toda a cidade E muito cuidado Com essas obras Que começam E não terminam Muito obrigado Próxima vereadora De escrita Vereadora Isabela De Rodal Vossa excelência Tem cinco minutos Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Boa tarde Venham nesta tarde De hoje Compartilhar Com vossa excelência A comemoração Do dia Do frevo de bloco Instituído pela lei municipal 17.026 de 2004 O dia do frevo de bloco É comemorado em 1º de novembro Em homenagem A data de nascimento Do ilustre mestre Compositor Edgar Moraes E também um dos fundadores Do bloco da saudade E de tantos outros Assim como Pirilampo Jacarandá Turunas de São José E Corações Futuristas Edgar Moraes É autor de É autor de letras Carnavalescas maravilhosas Como a dor De uma saudade Valores do passado E a vida é um carnaval Ele é irmão Do não menos talentoso Raul Moraes Os frevos de bloco Cantam o lirismo Do carnaval recifense Rendem tributo A Edgar Moraes E a outros Tantos valorosos Compositores pernambucanos Que emprestam seu talento Para homenagear Humildes e ilustres Agremiações Que fazem o nosso carnaval Ser tão autêntico E que hoje Reverenciamos nesta casa Homenagear o frevo de bloco É render homenagem Aos compositores Integrantes e fundadores De blocos Que trazem às ruas A tradição dos blocos De pau e corda Que com ritmo e cores São deslumbre Para os olhos E deleite para os ouvidos No período de Momo Trazendo leveza Para o carnaval Pernambucano Levar um bloco Às ruas Requer muito aparato Força de vontade E amor Ao verdadeiro carnaval De Pernambuco Trazem às ruas Do Recife Todos os anos O sentimento Nostálgico O lirismo Das belas letras E música Dos grandes mestres Inclusive dos que Já estão em outro plano Não é tarefa fácil Mas há um grupo De resistentes Que com leveza Orgulhosamente Entoam primorosas letras E músicas Dos nossos Mais brilhantes Carnavalesos É preciso Muito amor Muita dedicação E vontade Ferrenha De preservar Nossa rica E valorosa cultura O dia do frevo de bloco É dia de todos os blocos Da música Genuinamente Pernambucana Que apesar de ameaçada Pelos trios elétricos E por tanto som E letra De má qualidade Um verdadeiro Caos musical Nossos frevos de bloco Se agigantam No período carnavalesco Saem fincando raízes Porque está no DNA Do pernambucano Esse composto De bom som E boa letra Que se agiganta Preservando A identidade De um pernambuco Que se mantém imortal Através dos que Insistem E persistem Em ser Guardiões Da cultura Quem é que fica Indiferente a um frevo de bloco Como valores do passado? Composto por Edgar Moraes Que rende homenagem Aos nossos mais maravilhosos blocos Novos aplausos aos frevos de bloco Aos grandes compositores E aos grandes blocos E aqui hoje A gente apresenta Para que vossas excelências Aprovem Exatamente um voto de aplauso Aos dez anos Do bloco da saudade A questão A homenagem Ao frevo de bloco Esse som Genuinamente pernambucano Como foi bem dito E que não pode passar em branco Não pode sequer Ser esquecido Inclusive Na última sexta-feira Ocorreu um belo carnaval Aqui no centro da cidade Onde foi homenageado O bloco da saudade E todo esse composto De prevo de bloco Então eu gostaria De compartilhar Com vossas excelências Essa homenagem E pedir a aprovação Para que pudéssemos Então hoje De forma institucional Render graças E parabenizar As pessoas Que ainda assim Persistem E acreditam No nosso carnaval Nos nossos artistas Na nossa composição musical Onde hoje Está representada Através dos 10 anos Do bloco da saudade E mais um aniversário Dos frevos de bloco Obrigada Acabou Encerrando O pequeno expediente Já que já passamos Das 3h35 Dando continuidade Com o prolongamento Do expediente Prolongamento Do expediente Prolongamento Do expediente Discussão única Do requerimento 7382 De 2013 Autoria da vereadora Micheline Collis Discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão aprovados Discussão única Do requerimento 7382 De 2013 Autoria da vereadora Isabela de Rodão Discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão Aprovado Chamada regimental Se o presidente 30 vereadores Preventam Nesse momento No plenário Número suficiente Para deliberar o do dia Dando prosseguimento Com a ordem do dia Peço ao vereador Alme Fernando Passamentura Discussão única Dos requerimentos 7363 7427 7428 De 2013 Estudos de autoria Do vereador Alme Fernando Discussão Discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão aprovados Discussão única Dos requerimentos 7383 7384 7385 2013 Estudos de autoria Do vereador Jader Valde Lima Em discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão aprovados Discussão única Dos requerimentos 7387 7388 7389 7390 2013 Estudos de autoria Do vereador Alfredo Santana Em discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão aprovados Discussão única Dos requerimentos 7391 2013 De autoria Do vereador André Ferreira Em discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Permaneçam Onde estão aprovados Discussão única Dos requerimentos 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7399 73400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7409 741 7401 7409 7401 74014 74015 74016 2013 Todos de autoria Do vereador Aertoluna Em discussão Não havendo quem queira discutir Votação Vereadores concordam Onde estão aprovados Discussão única Dos requerimentos 7398 74017 74018 74019 74020 7421, 7422, 7423, 7425, 7458 de 2013, todos de autoria do vereador Jair Nespora. Em discussão, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 7424, 2013, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 7426, 2013, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 7426, 2013, de autoria do vereador Raul Jugma. Em discussão, vereadores, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 74, 13, 2013, de autoria do vereador Aline Mariano. Em discussão, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 75, 49, 2013, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, não havendo quem queira discutir votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 75, 88, 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 7589-2013, de autoria do vereador Almeir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Discussão única do requerimento 7602-2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão aprovados. Extrapauta. Extrapauta, senhor presidente, requerimento 7616-2013, de autoria do vereador Almeir Fernando, requer a mesa de leitura, ouvido o plenário e cumprindo as formalidades regimentais, que seja feita a indicação, excelentíssimo senhor Vicente André Gomes, presidente da Câmara Municipal do Recife, no sentido de autorizar a divulgação de novembro azul na Câmara Municipal do Recife, nessa cidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão, aprovados. Vamos dar início ao grande expediente, primeiro vereador escrito, vereador Gilberto Alves. Declina. Próximo vereador escrito, vereador Stefano Menudo. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhoras e senhores. Ocupo esta tribuna hoje com muita felicidade, porque fui procurado por alguns comerciantes do mercado de afogados que estávamos incomodados com antecipação do horário das atividades comerciais naquele referido equipamento, que antes funcionava até as 22 horas e passou a funcionar até as 20 horas. O que causou preocupação por conta da época de final de ano, período esse em que muitas pessoas organizam a confraternização e ampliam seu poder de compra, o que certamente reduziria o faturamento deles pelo fato de as atividades se encerrarem às 20 horas. Fui com a comissão de comerciantes do mercado de afogados, hoje, até a Companhia de Serviços Urbano do Recife, SESURB, para falar com o presidente Marcelo Corte Real, o qual, sempre muito solícito e sensível aos problemas dos comerciantes, após exaustíveis esclarecimentos, definiu, juntamente com os comerciantes, que a partir do dia 15 do corrente de mês, o mercado público de afogados voltará a funcionar até as 22 horas, mantendo esse horário até o final de dezembro. E a partir de janeiro de 2014, voltará ao horário normal às 8 horas, acabando com a preocupação dos comerciantes, que seria a possibilidade de redução do faturamento durante o período de grandes fluxos de pessoas. Agradeço ao presidente Marcelo Corte Real pela forma como foram direcionadas as problemáticas e pelo trabalho dignificante que a SESURB vem desenvolvendo durante estes meses de gestão. Há muito tempo que comerciantes e frequentadores do mercado de afogados esperavam por uma intervenção pública no sentido de melhorar os serviços ali oferecidos. O mercado sofrerá uma reforma e será transformado em um importante espaço para o comércio e turismo. depois de reordenar os comerciantes do entorno e adquirir um terreno para os feirantes trabalharem, a Prefeitura do Recife deu mais um passo no sentido de melhorar o equipamento, através de um convênio com o Ministério da Integração Nacional, num valor de R$ 4,4 milhões. A Prefeitura do Recife vai reformar e ampliar o Pacto da Feira de Afogados. O Prefeito Geraldo Júlio e o Ministro Fernando Bezerra Coelho assinaram o documento em ato realizado na sede do Executivo Municipal. A obra será iniciada em janeiro de 2014 e tem previsão para ser concluída em 12 meses. O projeto de reforma e ampliação do Pacto da Feira está sendo concluído pela Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife. O planejamento prevê a construção de um primeiro andar, que funcionará uma praça de alimentação. Com isso, o terreno será dedicado exclusivamente aos feirantes. Após a requalificação, o pátio ficará com um total de 6 mil metros quadrados. Hoje, ele mede 3.600 metros quadrados. Já o aneto do mercado, quando toda a obra for finalizada, será dedicado apenas para a parte frigorífica. Para assegurar a execução das obras, os cerca de 378 comerciantes que ali atualmente trabalham no Pacto da Feira serão transferidos até o final deste ano para um terreno situado próximo ao mercado e que foi adquirido pela Prefeitura do Recife em fevereiro. Nesse sentido, a Prefeitura está colocando o piso do espaço e construindo os banheiros, tudo dentro dos padrões de acessibilidade. Ao fim da reforma e ampliação do Pacto da Feira, os comerciantes voltarão para o seu local de trabalho e o terreno será transformado em um estacionamento. Os comerciantes ainda serão capacitados por meio de uma parceria com o SEBRAE. A Prefeitura vem realizando uma verdadeira transformação nos mercados públicos da cidade, promovendo o ordenamento do entorno do mercado de Beberibe. Mais de 150 ambulantes foram retirados da calçada e faixa de enrolamento da Avenida Beberibe e acomodados em bancas padronizadas no Pacto da Feira atrás do mercado. O reordenamento do entorno do mercado de água fria foram 210 ambulantes retirados da Avenida Beberibe e relocados para as ruas transversais. Uma área adquirida próximo ao local vai possibilitar a acomodação dos feirantes. O reordenamento do entorno do mercado de afogados ao todo, 195 feirantes foram retirados das calçadas e das faixas de enrolamento da estrada de remédios e colocados na Rua Acre. Temporariamente, um terreno já foi desapropriado pela Prefeitura e será utilizado para expansão do centro de compras. O reordenamento no entorno do mercado de Casa Marela com a realocação de 42 feirantes que foram transferidos das calçadas da Rua Padre Leandro para o Pacto da Feira do Bairro. Somente na desapropriação dos terrenos de Água Fria, Afogados e Nova Descoberta e Vaja foram investidos R$ 6.500.000. Em Nova Descoberta, o espaço vai abrigar 190 ambulantes que ocupam ruas encostadas no entorno do mercado público do bairro. Na Vaja, a área em frente à praça vai abrigar o primeiro mercado do bairro e realizar um sonho antigo dos moradores daquele bairro. Por fim, a Prefeitura está pintando os mercados da Madalena, Casa Marela e Encruzilhada e estão investindo R$ 325.000.000 no serviço. Parabenizar o Sr. Presidente da SESU, Marcelo Couto Real, pela forma como atendeu esse vereador, atendeu essa casa com muita flexibilidade. Nós fomos com 15 comerciantes hoje, uma comissão retirada lá deles e numa grande discussão que passou umas três ou quatro horas, mas chegamos em um acordo o qual agradou a todos os comerciantes lá do mercado de afogados. Isso, a gente vê a grandeza da gestão, a grandeza de um presidente da SESU com capacidade, por todo nosso respeito, sabendo da intenção do melhoramento, da questão administrativa e técnica, mas também o que me fez valer foi olhar também hoje o lado social daquelas pessoas que ali convivem. Porque não é justo chegar justamente no mês de novembro e dezembro você reduzir o horário daquele povo é você tirar o décimo terceiro. E só quem sabe o valor do décimo terceiro é um pobre. Passei 30 anos numa função como policial. Eu sabia a importância do que era o décimo terceiro para a minha vida porque ali sim eu tirava roupinha das minhas filhas, levava uma comida boazinha para a minha casa justamente neste mês de dezembro. Então não é justo que seja o mês de dezembro que reduza o horário daquele pessoal que ali convive com muita dificuldade para levar o pão para a sua casa. Então, numa discussão podemos dizer muito respeitosa o presidente se civilizou voltou atrás e reduziu a leste. E aumentou o horário para o pessoal no mês de novembro a partir de aqui em dezembro até 10 horas da noite para que todos os confraternos que ali porventura venham a acontecer o pessoal possa realizar e ganhar um dinheiro em uma mais e ter uma condição de vida melhor e levar alguma coisa para a sua casa porque isso é importante o pessoal também tem que ser visto e respeitando todas as questões técnicas todas as questões administrativas todas as intenções dele mas valeu valeu muito obrigado aqui ao presidente da SESUB senhor Marcelo Corteal escuta o vereador Elenio Mariano vereador Menudo eu acho oportuno vossa excelência estar falando sobre os mercados até porque esse é um assunto que vem sendo discutido nessa casa há muitos anos na legislatura passada nós fizemos uma audiência pública sobre mercados públicos e nessa legislatura nós já fizemos outra inclusive com a presença do secretário do presidente Marcelo Corte Real nessa audiência além da presença do presidente da SESUB nós contamos também com a presença do ministério público comerciantes locatários e alguns outros vereadores também puderam fazer esse debate essa discussão não apenas em relação ao mercado de afogados mas em relação a todos os mercados da cidade do Recife nessa audiência eu pude apresentar uma fiscalização que fiz em loco em todos os mercados da cidade a situação que se encontra esses mercados naquela audiência que foi bastante positiva o presidente Marcelo Corte Real sugeriu junto com o ministério público e junto com os vereadores que estavam presentes que formássemos um grupo de trabalho para acompanharmos a execução das obras e ficou inclusive vereador Menudo de fazer uma apresentação nesta casa antes da licença maternidade eu consegui aprovar aqui essa comissão a comissão dos locatários a comissão dos comerciantes já existe está faltando apenas senhor presidente que amanhã a gente já mande para o ministério público a relação dos vereadores que farão parte desse grupo de trabalho esse é um assunto que interessa a vossa excelência interessa a todos nós e o presidente naquele momento na audiência se comprometeu com este poder de fazer o fazer uma exposição do planejamento que ele me assegurou que já existia para todos os mercados e não só o mercado de afogados mas todos os mercados da cidade do Recife portanto é oportuno a fala de vossa excelência no sentido de que amanhã eu já vou estar trazendo a solicitação da promotora que participou junto com a gente na audiência para que seja nessa casa composta essa comissão de acompanhamento e antes que seja executado qualquer serviço o presidente possa fazer o que se comprometeu para que a gente não corra o risco para a cidade do Recife não correr o risco de reformas pontuais pintar uma fachada ou fazer intervenções como foram feitas na legislatura passada não daram resposta eficiente porque o que nós precisamos de fato é uma recuperação da maioria dos mercados que se encontram deteriorados além disso uma capacitação para que aqueles locatários eles possam ter desenvolver o trabalho que é que é uma prerrogativa dos locatários para que eles comerciantes de fato não se sintam prejudicados quando temos dois ou três boxes até mais do que isso de uma única pessoa que fecha os boxes e não abre de acordo com o que é estabelecido nos mercados os boxes que lá estão é para serem abertos e organizados inclusive com um modelo avançado que não é nada extraordinário mas já existem muitos mercados e que são os nossos pontos turísticos que tem a mínima organização possível o que nós não podemos é escutarmos algumas ações que são importantes que são pontuais mas que esse planejamento que o secretário ficou de apresentar ele deixa de apresentar porque eu tenho certeza que amanhã senhor presidente quando a gente instituir aqui a comissão de vereadores que vão estar participando diretamente desse grupo de trabalho vai faltar espaço vai faltar espaço eu não sei nem se deveria ser comissão talvez frente parlamentar porque todos nós desejamos abraçar esses espaços públicos que estão deteriorados então parabéns vossa excelência pela intervenção mas já cobro de pronto que vossa excelência possa cobrar o presidente para que o presidente venha fazer o dever de casa que é apresentar para todos os parlamentares desse poder o que é que tem de planejamento para todos os mercados na nossa cidade muito obrigada vereadora Aline Mariano eu incorporo totalmente a sua parte e digo de antemão acho que seja muito importante que se faça mais audiência pública ou se tiram comissão para chegar até o presidente da SESUR do doutor Marcelo Curtel porque eu estive com ele já faz três dias de conversa e muita coisa já avançou dentro daquela daquele órgão então essa casa se tem dúvida do que é que está se fazendo hoje a SESUR vocês tem que realmente tirar uma comissão e até lá porque ele me mostrou diversos planejamentos tanto de afogados mercado afogado como também outros mercados da cidade do Recife então acho que é um momento oportuno para que veja realmente o que está acontecendo o que está se fazendo naquele órgão está certo para que a gente realmente tenha um entendimento melhor do que realmente está se passando dentro daquele órgão agora digo a você pelo o que foi esclarecido pelo que eu vi a gestão dele está bem à frente e muitas coisas boas vai acontecer no mercado público aqui da cidade do Recife obrigado seu presidente próximo vereador inscrito vereador André Ferreira próximo vereador inscrito vereador Raul Jugu senhoras e senhores senhoras e senhores o assunto que nos traz a essa tribuna hoje senhoras e senhores é para falar a respeito da pesquisa que nós fizemos de avaliação do sistema único de saúde particularmente as unidades de saúde da família como todos nós sabemos vereador André Regis há aproximadamente me corrija 15 anos 18 anos um prazo assim que o sistema de saúde ele encontrou os seus mecanismos de avaliação que estão sendo aprimorados e dentre outros você tem o IDEB a prova Brasil você tem o ENEM tem formas diretas e indiretas de avaliar o aproveitamento que o sistema de saúde vem tendo e vem promovendo perdão o sistema de educação vem exatamente promovendo e isso representa um enorme avanço porque é possível Toninho a partir daí que a nação como um todo reflita sobre o desenvolvimento o aproveitamento e o avanço que nós estamos tendo na área da educação entretanto Romerinho eu nunca ouvi falar e me corrijam meu caro já me asfora de alguma avaliação centrada no usuário a respeito do atendimento das suas necessidades na área da saúde é provável que ela exista eu entretanto a desconheço me lembro Toninho que quando logo que assumiu o mandato nós começamos exatamente a visitar a unidade de saúde logo de manhã cedinho nós íamos lá fazíamos visitas ouvíamos víamos os problemas e fazíamos um relatório que enviávamos ao secretário da saúde mas entretanto ficou absolutamente claro que nós estávamos diante de uma magnitude de um problema e de um sistema com um grau de regulação tão complexo que nós teríamos que fazer um outro enfoque que nós teríamos que fazer uma outra abordagem nós estávamos discutindo exatamente o que fazer a esse respeito e aqui eu quero render uma homenagem ao vereador André Regis quando ele surge exatamente com a grande avaliação a respeito exatamente do setor ou da área da educação André nós nos espelhamos no seu exemplo na sua experiência obviamente que procuramos adequar a nossa realidade da saúde e aqui me permita dizer encontramos muito mais dificuldades e muito mais complexidade do que na área da educação isso não quer dizer que seja menor a importância da área da educação mas a verdade é que o sistema de saúde o SUS ele é de tal ordem regulado ele é de tal ordem complexo ele tem tal grau de integração ele tem tal grau de normatização interna como um sistema integrado no plano municipal estadual e federal que obviamente que nós tivemos eu acredito dificuldades adicionais para fazer essa avaliação por exemplo nós imaginamos fazer uma espécie de auditoria inicialmente mas aí você defronta com uma série de problemas como é a área da saúde você não pode simplesmente entrar e fazer como usualmente poderia se fazer em outros estabelecimentos ou em outras unidades digamos assim de outras áreas porque você tem uma série de impedimentos de ordem ética você tem que pedir licença a uma grande gama de entidades por quê? porque envolve saúde porque envolve a vida das pessoas porque envolve uma série de reserva e uma série de restrições mesmo assim nós prosseguimos e fizemos o quê? nós realizamos entre os meses de setembro e outubro Aline aproximadamente uma mil cento e trinta entrevistas essas entrevistas foram feitas na totalidade de todas as unidades de saúde da família nenhuma delas deixou de contar com equipe de pesquisa e essas equipes de pesquisa conduziram um questionário que foi devidamente desenvolvido com auxílio de médicos de enfermeiros de trabalhadores da saúde de forma que nós pudéssemos contemplar praticamente todo tipo de serviço todo tipo de problema todo tipo de equipamento enfim que estivesse à disposição a partir exatamente do nível de atenção básica do SUS para você ter uma ideia nós chegamos a verificar o medicamento o tipo do medicamento a ser atendido se os agentes comunitários de saúde efetivamente cumpriam aquilo que era a regularidade das suas visitas a questão do tempo de espera para marcar uma consulta para marcar uma consulta com o especialista para ser atendido o tempo para você requerer e obter um exame Aline e o tempo de espera para você obter o exame e assim por diante de tal sorte que eu acho que nós temos aqui Priscila uma primeira uma primeira aproximação com a área da saúde importa também dizer que na semana passada nós realizamos aqui uma audiência pública justamente sobre esse setor e ficou patente algo que se refletirá aqui nessa pesquisa Priscila que é o seguinte enquanto que a prefeitura digamos assim prioriza uma preocupação no sentido da infraestrutura ou da estrutura da ampliação da restauração do sistema que aqui não cabe de forma alguma dizer que não é importante é importante de outra parte médicos enfermeiros trabalhadores da saúde eles tem por preocupação a questão do atendimento do pessoal do equipamento e do medicamento então é como se você tivesse digamos assim dois discursos que deveriam ser complementares mas a rigor não são eu pergunto Priscila você quer que eu avance um pouco em termos dos resultados ou você quer fazer uma observação já agora então vou adiantar dois ou três resultados e abro para ouvir a você e a Aline a primeira a primeira constatação nesse resultado Priscila que nos chamou a atenção e chamou e eu acho que preocupação mais do que isso uma preocupação é o seguinte o perfil quem é usuário do sistema SUS 87% Isolda são mulheres Isabela perdão uma vez mais Isabela é a pegadinha Isabela de sempre vai então veja só para saber se ela está atenta exatamente obrigado pelo socorro voltando aqui ao discurso eu dizia que 87% dos usuários são mulheres nenhum problema que bom mas e os homens apenas 13% a primeira constatação Aline e Priscila é que os homens e nós estamos em novembro azul exatamente preocupados com a saúde masculina é que eles não estão dentro do sistema aí as pessoas dizem André bom é porque os homens culturalmente são adversos a isso é porque os homens não vão é porque eles resistem é porque o sistema funciona de dia e de dia os homens estão trabalhando não importa se nós estamos pensando na totalidade da saúde e fica claro e evidente que nós temos um problema um segundo problema que eu comentava com Vera Lopes a nossa querida doutora da saúde é que os jovens não estão dentro do sistema Toinho nem moças nem rapazes tem o nível de frequência de uso compatível com a sua dimensão em termos populacionais o que obviamente quer dizer é que nós estamos diante de um problema que precisa ser corrigido porque nós não podemos obviamente que temos todo o interesse do mundo em melhorar a saúde da mulher sem a menor sombra de burba mas se os homens estão fora e os jovens estão fora esse sistema está precisando obviamente de uma correção a segunda observação só vou fazer mais uma antes de passar a palavra e aqui eu queria chamar muita atenção Henrique de todos aqui é o seguinte o sistema possui no seu interior desigualdades absolutamente inexplicáveis vou ao ponto você encontra por exemplo uma unidade de saúde que tem um tempo de espera para um especialista de 22 dias e você encontra dentro do mesmo sistema na cidade de Recife uma outra unidade de saúde que tem 291 dias de espera evidentemente o tempo de espera pelo especialista é altíssimo dois meses e seis dias 66 dias isso evidentemente teria que cair e a gente tinha que ter a exemplo da educação algum monitoramento para saber como é que isso está caindo e isso deveria ser Priscila uma preocupação da administração Henrique para fazer esse acompanhamento pois bem você vai encontrar no interior de uma mesma RPA ou de um distrito sanitário esse tipo de assimetria e dentro do sistema essa absolutamente inexplicável dez vezes mais tempo qual é a razão disso? evidentemente que nós estamos diante de um problema gerencial ou temos médicos em excesso se assim se pode dizer de um lado e falta do outro ou existem outras explicações que devem efetivamente ser buscadas vou abordar agora o terceiro aspecto antes de passar a palavra para as minhas queridas colegas de bancada terceiro é o seguinte a porta de entrada do sistema é o agente comunitário de saúde pois bem Priscila três em cada quatro dos usuários não recebe regularmente dentro do previsto a visita do agente comunitário de saúde André não recebe e aproximadamente 20% dele não recebe nunca o que quer dizer que se nós já temos aproximadamente uma uma não cobertura por assim dizer ou a cobertura de apenas 50% 52% o que significa dizer de cada dois recifentes você tem um que está fora do sistema dentro do próprio sistema três em cada quatro não recebe as visitas regulares dos agentes comunitários de saúde que são a porta de entrada para o sistema de atenção básica o que quer dizer que mais uma vez nós temos um problema gerencial e de controle porque pelo menos para aqueles que estão dentro do sistema eu acho que as visitas deveriam acontecer paro por aqui para ouvir ser ilustrado e enriquecido pela intervenção da minha querida companheira de bancada Priscila Causa vereador Raul Júgman primeiro parabenizar a vossa excelência pela forma como vossa excelência aborda o assunto um assunto tão sério e presente na vida das pessoas e principalmente da população que mais precisa que é exatamente o sistema de saúde o sistema único de saúde e o acesso a esse sistema e como é o atendimento que as pessoas pensam disso e o que elas sofrem no dia a dia vossa excelência faz isso e mostra de maneira consistente e responsável como se apresentar um problema e ter subsídios para buscar uma solução vossa excelência apresenta números vossa excelência apresenta resultados do que a população sofre no dia a dia e eu espero que a visão da administração seja uma visão positiva em relação ao trabalho apresentado por vossa excelência e outra coisa que vossa excelência revela na sua pesquisa é aquilo que empiricamente nós já vínhamos percebendo e alertando existe um esforço claro na gestão e percebido já pelo menos por nós eu acho que por parte da população de um esforço no caminho de ampliar e vossa excelência já disse isso aí e de criar novos mecanismos o que de forma alguma é menos importante isso é sim importante mas no dia a dia e a pesquisa de vossa excelência revela é exatamente o pouco cuidado ou a falta de ações e de atitudes que venham a corrigir o que existe na rede existente e que essa é de fato a grande parte do sistema que atende e que recebe o que existe de fato hoje e eu tenho muito medo que você passe que passe a existir no Recife dois mundos o mundo do que foi criado e que foi feito pelo atual prefeito Geraldo Júlio do que está sendo feito e esse é um mundo próximo ao ao ideal seria um mundo próximo ao ideal ou o que as pessoas de fato esperam e um mundo que é um mundo maior e que abarca o maior número de pessoas que é o mundo real o mundo do dia a dia e que esse mundo não é cuidado esse mundo não é tratado e aí como é que fica de fato na maior parte da rede como vossa excelência bem disse a oferta de especialistas a oferta de remédios a oferta de exames que não é suficiente e que não atende e que não atende as pessoas e quando vossa excelência para terminar e aí para eu terminar mostra a disparidade entre o mesmo serviço oferecido às vezes na mesma RPA ou em RPA diferente que tem uma disparidade muito grande isso assim como na educação demonstra uma falta de gestão de rede você tem gestões específicas em determinadas unidades aquela gestão dá certo aquela outra dá errado aquela dá mais ou menos e não se tem um padrão porque não se olha a rede como uma coisa inteira que precisa ter um padrão uniformizado dentro da cidade são coisas pontuais e aí o porquê disso precisa eu tenho minhas desconfianças mas precisa ser diagnosticado e precisa ser resolvido para que exista um padrão de atendimento para a população vossa excelência está de parabéns muito obrigada eu agradeço e queria dizer que nós estamos pedindo em nome da oposição uma audiência com o prefeito Geraldo Júlio para entregar essa pesquisa e também como fizemos na área da educação André Regis também propostas na área da saúde portanto que se tenha aqui líder a noção exata de que primeiro nós fizemos um trabalho contratamos profissionais esse é um trabalho eminentemente profissionalizado e tecnicamente compatível para que a gente tivesse um resultado este resultado creio eu deveria ser sobretudo responsabilidade da gestão isso deveria existir mas de todo jeito nós estamos procurando exatamente fazer com que melhore esse nível de atendimento e ao melhorar o nível de atendimento nós estamos nesse sentido procurando contribuir levando propostas levando propostas a secretaria da saúde e ao próprio prefeito evidentemente ele poderá acatar ou não mas que não fique aqui a impressão de que nós estamos apenas do ponto de vista negativo mas também procurando colocar as coisas do ponto de vista positivo o próximo vereador inscrito é o vereador Almir Fernando como o seu tempo se inspirou eu gostaria de perguntar se o vereador pode conceder o tempo para 5 minutos já para quebrar o galho então muitíssimo obrigado Almir agradeço de coração muito obrigado fica o registro da vossa generosidade antes de Aline falar deixa eu dar mais dois dados aqui veja só apenas a respeito da entrega dos medicamentos Jairo entrega de medicamentos apenas 13% os obtém sempre o que significa dizer que 77% nem sempre obtém os medicamentos que vai lá buscar e nunca ou dificilmente 18% quase um em cada cinco então nós temos aqui Isabela um ponto crítico que nós temos que efetivamente melhorar que é o atendimento em termos de medicamento que é um problema eu diria que ele é possível através da gerência de você resolver é possível eu não creio que exista esse nível por exemplo de falta de remédio no sistema como um todo mas é preciso que a distribuição ela sofra e venha realmente a ter melhorias suficientes para poder atender e não nós ficarmos com 13% que quase nunca são atendidos isso aqui de fato é muito preocupante mas ouço a minha líder que está de volta aqui para nos dirigir e ilustrar a minha querida companheira de bancada Aline Mariano vereador Raul eu queria parabenizar a vossa excelência por esse trabalho que a sua equipe e vossa excelência fez com números com dados que demonstram o que a gente já sabe a saúde está na UTI mudam as gestões mas as coisas continuam da mesma forma eu tenho uma preocupação muito grande e participei da última audiência que a vossa excelência realizou com os indicadores esses indicadores eles são tão ou mais importantes que construir novas unidades as construções de novas unidades elas são pertinentes é importante que sejam construídas novas unidades é verdade existe um déficit mas também tem uma preocupação da requalificação do que já existe requalificar o que existe e mudar indicadores é o que vai fazer com que a saúde saia da UTI vereador Raul Jugma a saúde está na UTI a saúde agoniza as audiências elas acontecem mas os encaminhamentos eles são dados as promessas elas ficam e ficam como ficaram no caminho no meio do caminho quanto se gastou com saúde na gestão passada na gestão passada salvo engano foram gastos 15% não foram gastos nem o 15% 13% salvo engano o prefeito geral do julho promete agora gastar 17% eu espero que o prefeito geral do julho possa gastar e gastar bem para não acontecer o que aconteceu o que acontece hoje na rede de educação que o vereador André Regis também fez esse levantamento não é que se gaste pouco se gasta muito mas se gasta de forma errada construir novos novos prédios são importantes é importante para a rede claro que é mas isso dá uma uma impressão midiática que as coisas elas estão bem e o que precisa ser requalificado por exemplo sexta-feira eu estava numa movimentação lá no alto do Pascual vereador Raul Jugman é um posto de saúde que está lá dois anos dois anos para ser requalificado e não sai do canto nós temos agora dez meses de gestão se anuncia hospital da mulher que é uma grande conquista se anuncia as upinhas mas existem PSFs fechados fechados e prestando de pequenos reparos então essa forma macro que tem que ser pensada e planejada os recursos eles tem que serem bem gastos saúde tem que ser prioridade a requalificação tem que acontecer as novas unidades elas são necessárias mas a requalificação do que existe é público e notório que precisa ser feita alguma coisa e não está sendo feito em algumas unidades esse é um exemplo que eu fiz a denúncia no alto do Pascual então é essa eficiência que a gente quer ver na prática com saúde e educação e em outras áreas então vossa excelência faz esse levantamento apurado de números que traz para essa discussão e eu espero que vossa excelência marque o quanto antes essa audiência para que a gente possa a oposição possa levar as suas propostas porque nós temos muitas e elas são fáceis de serem executadas basta que saúde possa ser prioridade nessa gestão muito obrigada e parabéns muito obrigado nobre líder nós estamos no aguardo vereador Gilberto Alves de uma resposta do pedido de audiência que obviamente tem que ser encaixado dentro das disponibilidades do do prefeito ouço agora com muito prazer não apenas pela amizade pelo respeito pelo carinho que temos mas também mais uma vez agradecendo a generosidade de não ceder esse tempo ao querido vereador Almir Fernandes pediria apenas 30 segundos para saudar o presidente do tricolor que passou para a série B não é? me lembrei de você assim que vi aquele resultado você está de parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e queria dizer uma coisa ontem fomos todos tricolores e a vitória foi de toda Pernambuco está realmente de parabéns algo que nos emocionou muitíssimo está ok? Almir por favor me parabenizar primeiro por ter parabenizado nosso clube da Constituição do Clube em extensão ao nosso presidente e também pela pesquisa que o senhor fez através dessa empresa mas a gente fez também um relatório entreguei ao prefeito é importante que se faça isso mas como falou a própria Lida aqui são questões que a gente vê a olhos nus que a gente tem cobrado inclusive algumas vezes já tem assinatório de auto-serviço eu tenho falado para o prefeito que infelizmente a nossa saúde está na UTI mas o prefeito a gente também tem que reconhecer ele tem se esforçado para que isso deixe de acontecer e tem feito a gente já viu aí que foi anunciado e está sendo feito um investimento de 135 milhões na saúde da cidade do Recife não é importante construção é importante porque está necessitando de ter é importante porque se foi feito está sendo construído agora as 4 upinhas 24 horas que infelizmente as unidades de saúde quando chega às 18 horas ou menos fecha e com essa upinha 24 horas vai se continuar aberto durante as 24 horas na zona norte está conseguindo ter isso uma crítica uma cobrança da comunidade que a gente também fazia muito tempo que as pessoas reclamavam muito questão do especialista o prefeito está construindo seis upas de especialidades não é importante a construção é a gente não quer que construa sem necessidade mas quando há necessidade é importante se faça a construção é uma necessidade da comunidade essa cobrança das agentes de saúde não ir aos locais pedindo fiscalização não existia administrador coordenador de equipes das unidades de saúde o prefeito já está colocando as unidades de saúde esse administrador para fiscalizar para orientar para saber das famílias que elas estão sendo consultadas as upinhas de dia estão sendo feitas uma qualificação construindo upinha dia esse nome pode ser a unidade de saúde da família pode ser a unidade básica de saúde mas o prefeito está dando o nome de upinha dia com uma nova qualificação com ampliação dando um atendimento melhor está sendo construído mais três em Dom Helde conjunto residencial Dom Helde lá no brejo da Guabiraba lá no Jiquiá está sendo construído outro lá na Coab Ibura de Baixo então a gente está vendo que as coisas estão sendo feitas na saúde houve contratação de pessoal eu cobrava infelizmente cobrei ao prefeito João da Costa ele não conseguiu nos atender mas cobrei que pudessem completar as equipes de saúde no Alza Bonifácio e várias outras comunidades o prefeito contratou quase novecentos profissionais de saúde médicos agentes de saúde para que pudesse dar um atendimento que as pessoas pudessem ter essa resposta foram contratados então é um investimento grande na contratação de pessoal na construção do espaço físico para que as pessoas possam ter um melhor atendimento que é que o senhor mesmo diário diagnosticou através da pesquisa que infelizmente esses locais não são dignos para que as pessoas possam ser atendidas então tem sido feito isso essas questões todas que foram levantadas tem sido dado um olhar especial para elas porque o prefeito como fez na campanha ouviu as pessoas continuou ouvindo e está dando uma resposta dando uma resposta com a necessidade da saúde então a gente sabe disso mas devemos reconhecer que o prefeito Geraldo Júlio tem caminhado no caminho certo junto com o secretário Jairus Corrêa e tem dado a resposta que a população necessita e precisa e merece para a saúde aqui do Recifense muito obrigado muito obrigado vereador Almir Fernandes antes de Isabela de Valdão eu queria dar mais dois dados para não deixar tudo só para o fim viu Isabela Gilberto também eu queria deixar bem claro que a questão da saúde é tão urgente é tão importante e por envolver vidas que os senhores percebam o enfoque que eu estou dando aqui não é um enfoque digamos de uma oposição pela oposição não é isso estou dizendo o seguinte olha gente o retrato é esse tá diante desse retrato o que é que nós podemos unir esforços para melhorar essa é a questão esse resultado que está aqui Isabela Gilberto é um resultado histórico eu fiz questão de dizer isso no jornal esse é um resultado histórico não é um resultado que foi construído agora ou depois ou antes é o estado que nós temos aqui seguramente chegar a esse sistema também significou uma série de avanços isso é indiscutível agora se esse é o estado o que a gente pode fazer para poder superar e melhorar isso porque envolve vidas e é também bom lembrar que nós sabemos por exemplo o problema da ausência masculina Gilberto e dos jovens é um problema nacional é um problema nacional Vera sabe disso não é certo bom mas isso também não quer dizer Jairo que a gente deve ir para a zona de conforto e dizer olha se é um problema nacional não é não eu acho que a gente tem que se preocupar porque é saúde são questões sanitárias então esse é o ponto de vista quando a gente está colocando aqui essas disfunções e aqui eu queria dizer uma coisa sabe Gilberto eu queria até lhe fazer uma pergunta não sei se você pode me ajudar eu gostaria muito de poder dar uma medalha a José Mariano as 10 melhores equipes eu não sei se a gente permite se o regimento permite você dar por exemplo uma medalha coletiva entendeu Aline das equipes das equipes porque exatamente procurar premiar aqueles aqueles Gilberto aqueles que estão tendo o melhor desempenho uma outra coisa que eu acho que a gente pode muito fazer viu Isabela uma outra coisa muito importante é por exemplo a gente ir lá visitar essas unidades que estão bem e fazer o chamado benchmarking ou seja por que que é que eu acho que o problema do sistema é mais ou menos geral por que que é que elas conseguem fazer melhor entendeu então com os mesmos recursos claro a gente vai ter que discutir o problema do gerenciamento eu acho que tem um problema de gerenciamento evidente que todo instante teria que me acercar mais mas de todo jeito por que que eles conseguiram não é eu acho que a gente tem que aprender com a experiência deles e a gente poderia também aqui premiar os melhores dentro do sistema se isso for possível espero contar com a ajuda de vocês porque a ideia é premiá-los dizer ó gente nós não estamos aqui para demonizar ninguém nós não estamos aqui para falar mal de ninguém nós estamos aqui para dizer olha nós temos problemas e como é que a gente vai resolver isso tá eu cito Isabela antes de passar para você mas dois dados só para a gente veja quando você vai ver o dentista você reproduz o mesmo problema que você tem com o especialista você vai encontrar não é um tempo por exemplo em três olha só Gilberto em três carneiros de baixo você espera um dia por um dentista um dia quando você chega união das vírus unidade de saúde de família você vai para dois agora veja quando você vai para Skylab você vai para 214 entende a gente tem que entender isso eu não entendo mas a gente tem que procurar entender você vai por exemplo a Emoci Krause Emoci Krause aqui não é você tem 99 dias então evidente que a gente tem que é evidentemente que a gente tem que procurar encontrar alguma resposta só mais um viu Isabela e em seguida passo para você na questão dos exames laboratoriais exames laboratoriais você tem um tempo médio de 25 dias 25 dias viu Gilberto o tempo médio é 25 dias mas de novo ilha de Santa Terezinha 7 dias e olha o exame de laboratório é uma coisa que é igual para todo mundo então Santa Terezinha 7 dias Skylab de novo 167 percebe? então são essas coisas que a gente tem que procurar entender se aproximar para poder melhor trabalhar desculpe Isabela ouço não pode ouvir o final deixa eu ouvir o pessoal todo e eu termino por favor fica à vontade Isabela desculpe viu por favor por favor Isabela fica à vontade vereador importante o assunto que vossa excelência traz nessa tarde de hoje inclusive eu fiz até algumas anotações aqui eu acho que a contribuição é extremamente válida até porque ela é feita de forma respeitosa não é não está aqui com o intuito de ofender de agredir de pedir a saída do secretário ou de qualquer outra coisa eu acho que a coisa respeitosa eu acho que é isso que Recife precisa é dessa crítica construtiva é dessa crítica que mostra onde é que está a falha para a gente junto afinal de contas somos todos também responsáveis eu já dizia no início do mandato que a questão da fiscalização não cabe apenas exclusivamente a oposição a situação também tem obrigação constitucional de fazer a fiscalização da gestão então eu anotei alguns tópicos aqui que vossa excelência trouxe e é que eu queria me deter a questão do atendimento maciço é de mais de 87% de mulheres não é à toa eu tenho que falar sobre isso e é interessante de ouvir isso porque você sabe que é uma questão histórica as mulheres vão pouco aos médicos porque o tempo vago que elas têm é para levar filho para o médico o tempo vago que ela tem é para fazer feira para casa o tempo vago que ela tem é para resolver as questões domésticas então sobra muito pouco tempo então eu fico até feliz que as mulheres que as mulheres estejam aí indo aos médicos como vossa excelência está dizendo agora em detrimento aos jovens e aos homens claro que a gente não vai concordar com isso você sabe o que eu desconfio que uma parte delas vai em função dos seus maridos e filhos mas é só uma desconfiança tem uma parte que é para elas mas eu acho que uma parte ela vai para atender levar remédio consulta muitas vezes marcar consulta para os seus maridos na verdade a questão não é só do SUS na rede particular os homens vão pouco a médico é uma questão de dificuldade de vocês homens de gerenciar a vida onde nós mulheres conseguimos dar conta do terceiro, quarto, quinto expediente e damos conta agora dormimos de madrugada acordamos de madrugada vivemos de olheira não tem tempo de fazer as questões pessoais mas damos conta meu irmão que acaba de falecer aos 50 anos nunca fez um exame de próstata e terminou com uma metástase óssea que o levou à morte aos 50 anos nunca tinha feito um exame de próstata pois é importante essa confirmação inclusive eu gostaria até aqui eu não sei se o vereador homem está aqui que ele deu entrada hoje no requerimento onde pede para que a nossa casa que até ontem estava rosa que a partir de hoje fique azul porque é essa visibilidade que a gente precisa dar né se há espaço para a gente divulgar a questão do outubro rosa é importante que se traga a discussão a questão da importância do exame então novembro é essencial que aconteça mas eu queria somente dizer isso primeiro parabenizar a vossa excelência dizer que essa questão dos homens que vão pouco à médica é uma coisa que de fato a gente precisa dar maior visibilidade estimular através de campanhas para que os homens também compareçam e a questão do que a gente tem a felicidade nós mulheres temos a felicidade de que daqui a pouco tempo acho que mais um ano nós vamos ter a questão do hospital da mulher que é essencial né para os partos de atendimento de alto risco enfim então é uma é uma atitude louvável do prefeito e foi a primeira primeira coisa que ele fez no primeiro dia de gestão então eu queria muito deixar isso claro foi dito aqui a questão de requalificar o que existe já hoje de manhã nós estivemos num centro num posto de saúde em Brasília Teimosa onde foi entregue requalificado o posto de saúde então assim como de hoje de manhã de Brasília Teimosa tantos outros estão sendo requalificados para que seja dado o devido atendimento e a devida atenção mas assim eu queria muito fechar isso a questão quando a gente pensa por exemplo direção de escola tantos diretores diretores que cuidam tão bem gerenciam também a questão da escola e outros não tendo mesmo assim o mesmo recurso a mesma coisa com a questão dos postos de saúde a mesma assim com a questão por exemplo que vossa excelência trouxe a questão dos agentes de saúde por que as famílias não são atendidas pelos agentes de saúde onde é que está essa responsabilidade dos profissionais de assumirem de fato sua obrigação mas eu acho que a prefeitura está atenta a isso mas mais uma vez eu ratifico importantíssimo que vossa excelência traz isso soma para a prefeitura isso soma para a gestão isso soma para nós do legislativo isso soma para a sociedade do Recife para a nossa cidade do Recife parabéns muitíssimo obrigado pelas palavras generosas vereadora Isabela de Roldão queria dizer antes de passar para o eminente líder duas coisas viu Isabela nós estamos pensando em estender essa avaliação às policlínicas a média complexidade e também fazer isso periodicamente não sei se anualmente não sei se semestralmente porque é pesado está certo pagar isso com verbo indenizatório não é fácil mas de todo jeito ficará uma base de avaliação para que a gente possa todos entrar nesse processo de discussão eu ouço o nobre líder do governo vereador Gilberto Alves registrando apenas que o vereador Antônio Luiz Neto estava preferindo que a casa em vez de azul ela ficasse tricolor vermelha preto e branco mas infelizmente não é possível é o novembro azul mas vale a sugestão eminente líder do governo estimado vereador Gilberto Alves por favor o excelente tem a palavra obrigado vereador primeiro queria dizer da nossa felicidade de mais uma vez podermos estar aqui tratando de um assunto tão importante para a cidade de forma tão responsável e dizer que esses dados que você pode colher através de uma pesquisa contratada são importantes são significativos mas são dados que a cidade do Recife como um todo já conhece a gente todos nós recordamos que fizemos um grande debate ainda no período eleitoral e uma das questões que foram priorizadas nessa discussão com a sociedade foi exatamente a questão da saúde pública do nosso município e ali a gente já percebia já se apontava ali uma preocupação importante em todas as pesquisas qualitativas que a gente teve a oportunidade de fazer já naquela época ainda na transição do governo do governo que passou para esse que se iniciava também foi feito de forma mais aprofundada com dados que pudessem trazer informações mais técnicas também para que a gente pudesse ao assumir o governo também já ter mais conhecimento de questões mais objetivas com essas que vossa excelência algumas delas vossa excelência também toma conhecimento através de sua pesquisa dizer que nós podemos dizer que isso nos anima a perceber vereador que o governo lá atrás já percebia já assumia um compromisso com a sociedade em função inclusive da situação de penúria que a gente constatava e que ainda perdura em muitos lugares a gente sabe da dificuldade do atendimento da saúde pública vossa excelência acabou de dizer no Brasil como todo no Recife não é diferente mas o prefeito já percebendo isso e antevendo a importância do investimento do município nesse setor ele já se comprometia e anunciava no seu programa de governo que foi submetido ao julgamento da população exatamente preocupações que vem mostrar o interesse de a gente fazer um grande esforço vereador para que a gente possa efetivamente melhorar e ajudar a transformar essa dura realidade na cidade do Recife quando o prefeito anunciava que se eleito fosse e assim o está fazendo ele iria construir por exemplo 24 upinhas 24 horas era já com a preocupação vereador de que essas pessoas que a sua pesquisa identificou que muitas vezes ao chegar do seu trabalho não encontrava o atendimento e aí encontrava aí uma resistência e aí pode ser um dado importante quando você revela que mais mulheres sofrem homens sofrem mais do que as mulheres dessa possibilidade do atendimento é porque muitas vezes também são os homens que tem mais dificuldade ao chegar do seu compromisso do seu trabalho e encontrar um atendimento lá perto da sua casa na sua comunidade daí a importância dessas upinhas 24 horas que é na verdade um resgate que se quer fazer e de criar a condição para que também esse trabalhador possa ter um atendimento no horário que ele está na sua casa na sua residência quando o prefeito falava ainda quando como candidato que também já iniciou as obras da necessidade de a gente poder implementar pelo menos seis UPAES que são as unidades de pronto atendimento de especialidades e nas quais a gente já podia atender com três especialidades diferentes em cada RPA terá pelo menos uma é também mais uma uma visão que o o nosso prefeito já já tinha naquele momento de que da importância de a gente estabelecer na rede de atendimento de saúde pública do Recife uma condição a essas pessoas essas famílias que muitas vezes e aí a pesquisa revela que há uma disparidade entre um e outro local mas que muitas vezes as famílias passavam dias, meses para poder ter o seu atendimento naquela determinada especialidade isso é uma necessidade imperiosa que nós possamos reverter esse quadro e é para isso que nós estamos trabalhando com afinco mas dizer eu ia falar de números de contratações de quase 900 profissionais de agentes comitados de saúde de epidemias de métodos de tudo isso mas o mais importante do que falar dos números porque a pesquisa já fala dos números é falar do compromisso dos sentimentos quando a gente faz o primeiro hospital da mulher e aí há quanto tempo a gente vai recordar há quantos e quantos anos não se fazia no Recife no município do Recife um investimento no equipamento tão importante tão fundamental para a saúde da mulher recifense e ele não é um equipamento qualquer é um grande equipamento público mas que gera ali uma condição de um atendimento humanizado porque aí é uma outra palavra-chave vereador que a gente tem que buscar e é o que a gente está fazendo nesse governo é a gente poder humanizar o atendimento da saúde do nosso povo do Recife porque muito mais importante e aí muito importante que a gente tenha espalhado essa rede de unidades de atendimento da saúde básica é que eles possam se dar em condições humanas em condições aqui tem médicos que conhecem do que eu estou dizendo aqui eu não sou médico mas que esse atendimento ele possa ser proveitoso para a saúde daquele que está buscando naquela unidade um atendimento não é só você acolher aquela família passar uma medicação a gente precisa ter de fato um atendimento que ao usuário ele tenha a segurança e a garantia de que aqui na cidade dele que aqui no município onde ele recolhe seus impostos ele pode sim ter um atendimento de qualidade e é esse o nosso compromisso desse governo por isso eu fico feliz com esse debate hoje embora a gente saiba que os desafios ainda são enormes a estrada ainda é muito longa mas é o momento de a gente afirmar e reafirmar o nosso compromisso vereador e mostrar que nós estamos no caminho certo tudo que vem sendo feito nesse governo vem sendo feito com muito empenho e a gente já pode inclusive atestar através dos investimentos que foram feitos até agora são 86 milhões se não me falha a memória e a gente deve fechar o ano com quase 140 milhões de investimentos é histórico é o maior investimento na área de saúde do município a gente tem a intenção de investir ainda mais naquilo do que é nossa obrigação constitucional e estamos lutando e temos certeza que vamos conseguir mas o mais importante é que esta casa o mais importante é que a sociedade também perceba e compreenda que esse é um desafio de todos nós é um desafio monstruoso gigantesco mas que nós temos estamos determinados a fazer o melhor de todos nós e podemos entregar ao final do nosso mandato uma saúde pública ainda de mais qualidade sobretudo mais humanizada e que a gente possa de fato dar ao que o nosso cidadão merece que é respeito no atendimento da sua saúde então parabéns pelo seu trabalho vereador e nós estaremos sempre dispostos a continuar o diálogo a discutir quantas vezes for necessário independente de sermos da bancada de governo ou da bancada de oposição o que está em jogo aqui é a melhora da qualidade do atendimento de saúde pública no nosso município parabéns muito obrigado líder Gilberto Alves pela exposição tão abrangente e também pelas generosas palavras conto com vossa excelência para que nós possamos ser recebidos pelo senhor prefeito e fazer a entrega da pesquisa como também de um pacote de soluções e de propostas obviamente para discussão no sentido de minorar os problemas que aqui se encontram mas tenho o prazer de ouvir agora o meu último interpelante vereador pedi a salve vereador Jair Obrito que seja breve na sua parte eu estava lá e vossa excelência agilizou os outros apartiantes aí eu queria ao mesmo tempo se eu tenho esse direito é porque já encerrou o tempo já encerrou o tempo não mas eu estava na já encerrou o tempo olha vossa excelência tem da minha parte o tempo que o tempo necessário mas não extrapole tanto vereador primeiro quero desde já parabenizá-lo pelo trabalho importante trabalho de campo de pesquisa principalmente aí uma pesquisa que foi estratificada nos locais de posto de saúde da cidade do Recife eu queria só teve um item que eu li no jornal acho que foi o jornal do comércio sim mas teve um que eu vi um percentual de 50% entre bom e ótimo 20% de ruim e péssimo eu não consegui entender que percentual era aquele não sei se vossa excelência tem aí esses dados eu tenho eu tenho aqui eu tive a preocupação de recortar porque eu sabia que ia ter esse debate e está aqui vou pegar aqui os óculos não não está aqui aí tem aqui respeito do acolhimento nas unidades de saúde que é o processo onde o usuário recebe as primeiras orientações de um profissional 40% considero como bom 31% regular 8% ótimo enquanto 18.5 20% arredondando aqui ruim e péssimo aqui um dado que apareceu no que eu achei assim bastante importante que vai fazer uma contrapartida dos dados que negativos que vinha sendo colocado aqui então tem a cada dois uma pessoa que vai ao posto de saúde na rede de saúde da cidade do Recife estão satisfeitos né porque são 50% pelo menos o atendimento o acolhimento por isso que eu não entendi o que era aquela variável e seria bom depois a gente entender olha vereador Raul veja eu acho que saúde é um processo que a gente vai estar lutando aqui Deus quiser a vossa excelência vai estar lá no congresso nacional e vai estar lá discutindo a mesma coisa porque a gente não vai conseguir uma saúde de excelência a gente luta para tudo isso tem variáveis positivas e variáveis negativas o que foi feito por exemplo eu vou vou falar aqui falaram aqui contratou 900 médicos Almi colocou Gilberto falou mas esse concurso foi feito em 2012 foi na gestão anterior né a gente fala a gente fala as viaturas novas que chegaram foi na gestão anterior então a gente tem que ter reconhecimento de que isso é um processo é um processo foi feito posto de saúde foi feito policlínica foi feito concurso público aumentou as unidades de saúde da família as equipes de saúde da família tinha a questão do atendimento hospitalar dentro das casas do médico hospitalar não dos médicos dentro da casa é um programa que tinha e tem não sei se está continuando então é um processo agora eu vou lhe dar uma sugestão vereador vou lhe dar uma sugestão faça esse mesmo trabalho para a saúde privada que vossa excelência conseguir com certeza vai encontrar dados também muito negativos porque eu quero marcar um a ultrassom e abdômen total liguei e disseram pra mim um plano de saúde bom disseram pra mim que até 2014 em fevereiro está cheio é uma coisa que vossa excelência eu sei que vossa excelência não está partidarizando eu lhe conheço então seria uma ideia pra vossa excelência também fazer e visitar os consultórios médicos onde se faz a saúde privada pra fazer esse levantamento e o governo federal independente aqui da minha companheira médica é é verinha e eu não vou discutir o médico da questão do revalida mas está se trazendo médico por lugares que nunca tiveram nem assistente de técnicos de assuntos de enfermagem nunca teve está se tendo os médicos do Iapoque ao Chuí esse projeto mais médico está sendo muito bem aceito inclusive alavancou as pesquisas de boa pra nossa presidente e há uma previsão que até maio do próximo ano a gente vai estar com 13 mil novos médicos já temos 4 mil em dezembro vai ser chamado mais 4 por isso que eu digo é um processo e o próprio governo federal sabe da questão da saúde no Brasil que é uma questão muito delicada mas o processo vem sendo combatido o processo vem sendo o governo estadual criou as UPAs o novo governo do prefeito geral do Juro está com a realização do hospital da mulher das UPAs então isso é um processo que a sua pesquisa vai com certeza trazer aspecto positivo pra isso mas é preciso entender o seguinte que a questão por exemplo das mulheres a questão eu acho na minha opinião como estatístico que eu mesmo vou eu vou pra os consultórios médicos só tem mais mulher eu não sei se é um problema só da questão a questão da 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 é uma questão aí a vossa excelência colocou muito bem no jornal tem que fazer um trabalho de concentração dessas pessoas que os jovens os adolescentes e os homens procurem até por uma questão da medicina preventiva que essa é muito mais importante é você antecipar a doença e com certeza mas faça essa pesquisa aí pra rede privada vereador porque eu estou aqui querendo só vou fazer uma outra ação a partir de março de 2014 da rede privada e com todo o respeito é um bom um bom plano de saúde como todos os outros estão sofrendo esse fato mas queria parabenizar a sua pesquisa e a forma com que vossa excelência está trazendo como um trabalho construtivo construtivo ok parabéns vereador muito obrigado para concluir apenas para concluir evidentemente Jairo que a nossa predisposição aqui não é uma predisposição digamos assim partidária porque o assunto é muito grave a situação como disse a Aline da saúde é muito grave está na UTI mesmo não é nenhum apelo demagógico aqui agora eu queria dizer ao nobre líder Gilberto Alves que cuidado com as upinhas porque me fala o pessoal que é da área médica Gilberto queria lhe transmitir isso que é o seguinte sem sombra de dúvida ter mais emergências é algo que você tem que aplaudir portanto aplaudamos as upinhas nenhum problema o problema que as pessoas colocam é que a upinha poderia significar a fragmentação do sistema de atenção básica por que? porque ela não passaria pela peneira que usualmente você tem através do agente comunitário de saúde para você chegar a unidade de saúde e assim por diante ok? se temos soluções ótimas peço até que volte aqui explicite isso porque veja bem no caso dos homens sem sombra de dúvida ter unidades abertas à noite facilita porque em grande medida eles trabalham durante os dias que trabalham mas ao mesmo tempo a ida deveria passar por um filtro por uma peneira que é exatamente o processo das unidades de saúde da família do acolhimento do agente comunitário de saúde se ela se integra ao sistema ótimo se ela não se integra então realmente nós estamos diante de uma questão para se discutir para se poder abordar está certo? solicitado só para poder complementar a informação é importante esse questionamento mas dizer que a upinha na verdade ela está integrada no sistema como um todo e o atendimento da saúde básica ela está incluída no atendimento feito pelo fim 24 horas também então faz parte de toda a rede não há uma dissociação entre um atendimento e outro queria apenas dizer que recolha a sua opinião do próprio conselho municipal de saúde mas evidentemente que respeito a sua percepção e vou procurar me aprofundar para trazer essa questão aqui porque obviamente não estamos para fazer aqui uma disputa política queria também dizer que a preocupação com a construção a reforma ampliação são muito bem vindas e não cabe aqui se colocar contrariamente a isso mas novamente a principal demanda que nós sentimos é exatamente de você fortalecer o sistema de atenção básica e sobretudo das unidades de saúde da família e isso implica obviamente em ampliar medicamentos em reduzir o tempo em termos de laboratório e tudo mais que aquilo que o senhor sabe mas de qualquer jeito eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada por todos aqui tanto de governo como de oposição de debater essa pesquisa ela tem muito mais dados muito mais dados e eu vou enviar a cada um e a todos para que possam ter acesso a ela lembrando por último que a ideia aqui é você ter uma avaliação e essa avaliação aponta para uma grande precariedade do sistema de saúde hoje que nós temos na atenção básica e nas unidades de saúde da família mas nós estamos aqui para contribuir e a oposição pede uma janela na agenda do prefeito para que lá possa apresentar a pesquisa e possa apresentar alternativas algumas não todas porque isso é um trabalho coletivo de muito tempo para que o sistema possa melhorar e se fortalecer e atender as demandas da saúde que são urgentes e emergentes por parte dos recifenses lembrando Isabela um dado no perfil além de ser 87 mulheres 87% ao me 40% entre a faixa de 40 e 60 anos de idade e atenção até um salário mínimo grande aproximadamente quase metade ou mais da metade um salário mínimo e também apenas com o básico em termos de educação então se o sistema está chegando lá embaixo aonde deve efetivamente chegar e onde a demanda e a vulnerabilidade é maior ele entretanto precisa de ter correções para que ele tenha amplitude sabe muito bem Isabela que as mulheres hoje tem uma preocupação muito grande com o Papa Nicolau tem preocupação com câncer de mama tem preocupação com o DST com essas coisas que hoje eu peço percebo as mulheres muito preocupadas e focadas mas os homens não e isso é um traço cultural que cabe a nós reverter senhor presidente muitíssimo obrigado pelo tempo dedicado agradeço também o tempo que nos foi oferecido e espero poder retribuir em breve a vossa generosidade muito obrigado próxima vereadora vereadora Isabela de Rosão a senhora tem 5 minutos senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores boa tarde venho mais uma vez compartilhar com vossas excelências a entrega da requalificação da reforma que foi feita no centro de referência Clarice Lispector aqui no centro da cidade compartilhar exatamente da importância inicialmente da requalificação reestruturação incentivo das pessoas que ali trabalham que ali fazem atendimento às mulheres e dizer da beleza que está o prédio totalmente requalificado e pensado nos mínimos detalhes no atendimento humanizado a essa mulher que hoje sofre todo tipo de violência interessante quando a gente adentra no prédio é exatamente verificar o quanto foi detalhado os espaços onde serão atendidas as mulheres mais fragilizadas dizer que o centro de referência está à disposição com atendimento inclusive por telefone atendimento jurídico e as mulheres lá dentro do da estrutura organizada para recebê-las a gente pôde inclusive escutar alguns depoimentos de mulheres que já passaram pelo centro e que estão hoje em atendimento pelo centro da importância que é aquilo ali mas assim o que mais chama atenção eu volto a dizer é exatamente a humanização do prédio como o prefeito juntamente com a secretaria da mulher teve esse olhar humano na requalificação na reestruturação do espaço é algo realmente digno de visita inclusive convido os senhores para comparecer para conversar com as pessoas que ali atendem e vocês vão ver um espaço pensado realmente para as mulheres que já estão fragilizadas pelas violências que sofrem e dizer que o centro Clarice Lispector é um centro voltado não para abrigar essa mulher mas para receber e ajudar nessa reestruturação da mulher vítima de violência onde lá ela pode saber dos seus direitos sob a ótica legal sob a ótica do direito mas acima de tudo reconquistar e refazer a sua autoestima então lá tem espaço para as crianças enquanto a mãe está em atendimento tem um espaço muito bonito para as crianças com livros com brinquedos muito colorido lugar tem a sala de atendimento jurídico tem a sala da direção tem a parte da ouvidoria da telefonia tem a parte exatamente tem uma pequena sala de reunião disponibilizada para que as mulheres possam se juntar e ali conversar trocar uma ideia e saber juntas como fazer para superar a violência a qual estão envolvidas e a gente sabe e eu já dizia isso nessa sexta-feira da importância que é a gente estruturar essa rede que sustenta que dá sustentação que dá amparo a essas mulheres vítimas de violência porque a gente sabe que a partir do momento que a gente ajuda nessa transformação dessa autoestima onde as mulheres se sentem capazes de enfrentar dificuldades e conseguem enxergar a possibilidade de sair do ambiente de violência ela vai ser uma nova mulher consequentemente a família vai estar mais reestruturada e a gente não vai estar gerando infelizmente como hoje ainda é fruto essas crianças vítimas de famílias violentas tão importante e fundamental que a gente estimule as mulheres a buscar ajuda que a gente ao mesmo tempo que estimula a gente dê a oportunidade e dê o espaço disponível para que as mulheres possam então usufruir daquele espaço e reerguer e refazer sua vida e a gente já conversou algumas vezes aqui inclusive eu já trouxe essa discussão para cá do quão importante se faz a gente dar espaço inicialmente para a discussão para que as mulheres saiam desse clima de desconfiança saiam desse clima de que não tem onde buscar ajuda para que a gente possa dessa forma ajudar essa mulher a se reerguer e o centro clareza e respecta está lá aberto disponível para receber essa mulher que a gente possa ajudar ajudá-las a perder esse pudor e esse constrangimento que a violência doméstica causa então eu queria poder compartilhar com vossa excelência dizer isso que a gente precisa fortalecer a rede que envolve e que ajuda as mulheres a enfrentar a questão da violência mas eu ouço a vereadora Aline Mariano vereadora Isabela certamente todos os assuntos relacionados às políticas de gênero elas serão aqui eu não tenho dúvida uma unanimidade entre as mulheres nós temos as nossas diferenças é importante que tenha esse recorte de gênero esse olhar é importante esse centro Clarice Lispector e eu conheço bem conheço os serviços estava precisando de fato da reestruturação desses serviços importante também vereadora Isabela de Rodão não só esse centro mas a questão da retaguarda e vamos estar aqui juntas no sentido de cobrar as melhorias que foram suficientes e que novos centros possam de fato serem uma bandeira uma bandeira dessa casa uma bandeira das mulheres que fazem essa casa em nome das mulheres do Recife eu tive o prazer de coordenar a primeira conferência estadual de políticas públicas para as mulheres foi a primeira onde nós fizemos um trabalho extraordinário ao lado na época da grande baluarte que é Cristina que hoje é secretária da mulher no estado e naquele momento independente das colorações partidárias a bandeira era única a bandeira era exatamente a gente ter o maior número de delegadas para discutirmos essa característica tão importante que é esse recorte de gênero no que é relacionado a violência a questão da saúde da mulher e vários outros aspectos que nós vamos discutir ao longo do nosso mandato nessa casa legislativa é importante esse espaço ter sido recuperado é importante o trabalho psicossocial que aquele espaço disponibiliza é importante a gente poder também fortalecer a rede que outras iniciativas dessa natureza elas possam ser expandidas que elas possam ser principalmente nos bairros mais populares que elas possam ser replicadas quero parabenizar a vossa excelência pela fala e no sentido de que muita coisa ainda tem que ser feita e estamos aqui exatamente para debatermos o que foi essencial e lutarmos juntas por essa bandeira que é uma bandeira de todas nós parabéns agradeço vereadora só para concluir seu presidente então só para dizer da importância que esse centro representa na vida das mulheres recifrentes saber que existe esse grande e forte instrumento para ajudar as mulheres a se reerguer a partir do processo de violência mas dizer também da importância que são as discussões de gênero as discussões juntamente com as mulheres para que o pudor encerre para que o pudor a vergonha o constrangimento encerre no ato da denúncia e da busca de alternativas e eu queria encerrar minha fala senhor presidente só com um quadro que está lá fixado num local muito estratégico um quadro de Clarice Lispector com a frase da própria Clarice que é muito significativa e que eu queria compartilhar aqui que minha solidão me sirva de companhia que eu tenha a coragem de me enfrentar que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo Clarice Lispector obrigada parabéns vereadora próximo vereador vereador jurando liberal não se encontra próximo vereador vereador André Regis senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores mais uma vez eu venho a essa casa a essa tribuna tratar sobre o tema da educação entretanto antes de tratar deste assunto eu gostaria vereadora Aline Mariano de novamente registrar desta tribuna o absurdo da presença de crianças de crianças de recém-nascidos morando nos equipamentos da academia da cidade no calçadão da praia de Boa Viagem o nosso cartão postal o lugar para recebimento de acolher turistas as pessoas encontram lá situações de crianças indefesas de pais morando embaixo das escadarias nós aqui estamos vendo o governo exaltar suas ações a gente vê mobilização de todo tipo mas parece que a gestão ela está um tanto quanto insensível ao drama das crianças que estão nas ruas das crianças que estão nos sinais das crianças que estão sofrendo a violência diária pelo abandono pelo descaso pela omissão eu já falei aqui e eu acredito que eu estou com a razão ao afirmar que essas crianças são invisíveis elas são invisíveis e elas são inclusive desse caso do calçadão de Boa Viagem são crianças que estão lá há pouco tempo já nesta gestão geral do julho ou seja não é problema histórico é problema novo e a gente vem alertando algo que chama atenção como é que se permite que o poder público exercendo seu poder de polícia permita que as crianças permaneçam nessa condição de vulnerabilidade nós estamos aqui então desta tribuna fazendo um apelo a toda a sociedade ao ministério público a todos aqueles que possam exercer a sua autoridade constitucional para que o prefeito geral do julho ele tome as devidas providências porque é inaceitável a convivência como se o problema não existisse é algo que chama atenção pela insensibilidade eu escuto com atenção a líder a vereadora Aline Mariano a excelência traz hoje um dos debates que a oposição vai fazer nesta casa em relação a essas pessoas e que são muitas vereador André Regis que se encontram em situação de vulnerabilidade são muitas homens mulheres especialmente as crianças a gente tem percebido o número de crianças nos sinais a gente tem percebido que a política de assistência social ela não tem funcionado como presidente da comissão de direitos humanos nessa casa vereador André Regis eu fico indignada com a violação de direitos que tem acontecido nessa cidade esse é um problema que se torna invisível aos olhos sim vereador André Regis sabe por que? porque essas pessoas não tem voz elas não tem a quem reclamar elas são pessoas consideradas invisíveis é uma área que está precisando de ajustes de mudanças de uma política que realmente funcione é exatamente nesse sentido que daqui a mais uma semana está sendo convocada a secretária de assistência social e direitos humanos para fazer uma demonstração dessa política esse é um assunto que vossa excelência traz e terão desdobramentos é algo que precisa ser debatido nessa casa é algo que precisa que fique claro qual é a política de assistência social e direitos humanos e vossa excelência traz aí o retrato de um dos muitos problemas que acontecem hoje na nossa cidade no âmbito social então vossa excelência é mais uma vez brilhante em trazer um assunto tão relevante como esse e que eu tenho certeza que é uma preocupação de todos mas é uma preocupação que precisa ser visto visto aqui com mais frequência esse debate esse debate ele está na hora de começar está na hora de responsabilizar e de chamar a responsabilidade para atuar o gestão na gestão passada nós tivemos um caos nessa nessa área e nessa gestão agora com quase um ano de governo a gente não conseguiu ainda identificar melhorias na área social quero parabenizar vossa excelência e dizer que certamente nós faremos esse debate muito obrigada e parabéns muito obrigado vereadora Aline Mariano eu acredito que esse tema ele deveria motivar o debate a gente já vem aqui chamando essa atenção há bastante tempo mas as medidas não são tomadas quem anda em qualquer ponto da cidade percebe as crianças em horário escolar fazendo malabarismo pelos sinais do Recife e muitos contribuem de forma negativa ao abrir o seu vidro e dar algum trocado negando aquelas crianças ou seja ajudando a negar aquelas crianças um futuro digno então o nosso registro o nosso repúdio a omissão do poder público que permite que as crianças permaneçam nas nossas ruas em horário de escola correndo risco entre os carros uma sociedade civilizada não permitiria tal tipo de conduta discutimos aqui muitos problemas mas os problemas das crianças persistem inclusive parece que a sociedade também tem uma certa dose de culpa e de anestesia porque eu vejo muito tipo de mobilização a minha caixa de e-mails ou a minha caixa de inbox no facebook frequentemente ela fica cheia de mensagens de assuntos que não são os assuntos prioritários mas as pessoas tem a capacidade de se mobilizar e de procurar colocar aquele assunto na ordem do dia mas parece que quando o assunto é criança nós estamos nesse patamar presidente de insensibilidade então eu faço aqui o apelo para que a administração geral do julho ela tome as devidas providências e não deixe que o problema se amplie o problema tem se ampliado esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção em primeiro lugar utilizando o restante do nosso tempo e falando sobre a área de educação eu quero chamar aqui a atenção líder para uma como o nosso sistema ele está mal estruturado como é que a rede pública municipal do Recife está sem condições alguma de educar de dar saúde também tranquilidade para a gente em termos de futuro dessas crianças na execução orçamentária deste ano 2013 a prefeitura da cidade do Recife apenas executou 600 reais na compra de material esportivo presidente Almir Fernando eu vou repetir 600 reais para 320 escolas para 94 mil crianças isso significa que não há recursos algum para atividades de esportes por isso é que quando há uma olimpíada quando há um campeonato a gente não se dá bem porque as crianças simplesmente não exercem não fazem o que em qualquer país civilizado elas estão fazendo criança é para gastar energia energia correndo energia pulando jogando eu recordo a satisfação que eu tinha de ir para a escola quando eu estudava no colégio Nóbrega para enfrentar lá jogando a tarde tinha os treinos de handball os colegas todos eles participando isso é o que dá a condição para que o aluno gaste a energia e chegue em casa devidamente cansado para poder descansar e ir no próximo é mensão em corpore sano e as nossas crianças e dá para entender porque não há gasto com material esportivo porque as nossas escolas não tem quadras as nossas escolas não tem espaço sequer de circulação as nossas escolas são espaços de confinamento e nós temos 320 escolas que consomem 700 milhões de reais por ano cada criança custará quase 8 mil reais no próximo ano para o poder público é fazendo 650 reais por mês com esse valor se a rede fosse devidamente bem estruturada daria para educar daria para fazer com que essas crianças pudessem ter um crescimento saudável digno e que nós tivéssemos essas crianças praticando esportes como judô como natação como natação como tênis como basquete como futebol nós só somos a potência no futebol de acordo com alguns porque as nossas crianças não vão às escolas e ficam passando o dia todo jogando futebol em situação adversa porque sequer os campos existem presidente vossa excelência é um exemplo nessa luta pela busca de espaço para que as crianças os adolescentes tenham como ter o lazer suficiente para o seu crescimento em todas as dimensões saudáveis na sua plenitude então isto é algo significativo 600 reais o que executamos em termos de compra de material esportivo até apresenta data na cidade do Recife para as 320 unidades de ensino isso revela que esta rede ela faliu isto revela também por outro lado que esse debate ele simplesmente não existe porque o secretário quando fala em educação ele fala que vai reformar as escolas que está iniciando o processo de reforma em casas que não são reformáveis esse aqui é o ponto é lamentável que nós tenhamos no comando da pasta alguém que não tem uma visão sistêmica alguém que possa dizer o caminho não é seguir essa rota que nos trouxe a tragédia a tragédia ela é isso aí o pior IDEB entre as grandes capitais do Brasil 4.1 no fundamental 1 2.9 no fundamental 2 e nós estamos aqui falando aplaudindo quando uma escola ela é readaptada quando ela é passa por uma intervenção que é simplesmente uma pintura e que no próximo inverno nós estaremos lá porque faz-se a revisão da escola no verão os problemas estruturais não desaparecem no inverno tudo que foi gasto neste momento irá ser necessário novamente porque casas adaptadas não foram feitas para ser escolas e nós precisamos de escolas escolas que tenham os equipamentos esportivos para que as crianças cresçam com a sua capacidade plena e nós precisamos cuidar dessas crianças porque elas constituem o nosso futuro 94 mil crianças para um gasto de 600 reais com material esportivo até hoje em novembro 2013 na cidade do Recife é lamentável é vergonhoso eu escuto novamente vossa excelência com atenção vereador André Reis vossa excelência toca num ponto extremamente importante é exatamente por isso que investimento é pouco porque não existem nessas escolas esses espaços para o lazer a vossa excelência poderia aproveitar e fazer um pedido de informação o que fazem os professores de educação física na rede esse é um ponto importante a gente saber qual é que está sendo feito esse trabalho dos professores de educação física que existe na rede da educação faça esse pedido de informação vereador André Reis vossa excelência certamente vai ter uma grande surpresa de professores que estão aí ociosos à disposição e sem emprestarem o serviço que deve ser prestado nessas escolas os campos de várzea são espaços que nós temos tem sido uma luta do vereador Almi são outros espaços que estão se perdendo parece que lazer não faz parte da educação não dá para entender muito bem essa política do atual gestor do atual secretário de educação você veja que até os 100 meses vereador André um deles eu acho que foi inaugurado hoje salvo engano em Brasília Teimosa as crianças estavam lá num dos blogs vossa excelência mais conhecidos vossa excelência pode acessar e se dar conta das crianças reivindicando espaços de lazer então até os CMEs que existe uma regra básica de serem construídos existe tem que ter um formato para que seja construído um CME não estão levando em consideração a área de lazer então vossa excelência também pode fazer um outro pedido de informação para constatar e até mesmo uma convocação ao secretário para constatar isso que eu estou lhe passando vereador André Regis essa é uma preocupação se olhar o todo ninguém quer secretário de educação só preocupado com infraestrutura nós temos um secretário de infraestrutura secretário de educação tem que se preocupar com a infraestrutura tem mas tem que se preocupar principalmente com os indicativos então parabéns vossa excelência traz uma grande discussão que é exatamente esse espaço de lazer que não existe na rede pública e que o que se paga vossa excelência já deu aqui vários com precisão vários dados que dá para fazer parabéns mais uma vez e vamos fazer uma discussão maior acerca dessa matéria obrigado vereadora eu acato e incorporo o seu a sua sugestão presidente enquanto a vereadora falava sobre a questão da falta de espaço até onde eles existem eles são problemáticos na escola olendina monteiro por exemplo nós temos lá uma área uma quadra que fica embaixo da barreira a barreira com risco de deslizamento então a escola perdeu a área em decorrência do risco da barreira via baixo então vejam que o problema é estrutural e de concepção como é que se constrói uma escola embaixo de uma barreira e embaixo dessa barreira se coloca lá uma pequena quadra adaptada sem nenhuma nenhum tipo de padrão então por essas e outras razões nós entramos presidente com uma lei de responsabilidade escolar que será o tema de nossa discussão na nossa próxima intervenção desta tribuna nós queremos chamar a sociedade para que ela participe da responsabilização esse é um dever de todos desta casa do executivo mas também é da sociedade a sociedade ela precisa dar a sua parte de contribuição e o nosso papel aqui é de chamar a atenção para que a gente possa reverter este quadro a situação é urgente é violadora de direitos humanos não é correto é visão preconceituosa achar que o filho do pobre ele pode estudar numa escola ruim negando o seu direito a competir de forma no mínimo aceitável dentro de uma sociedade que é estruturada desigualmente então enquanto a educação não for prioridade este país não terá futuro o futuro será incerto o futuro será inseguro para todos muito obrigado pela atenção presidente muito obrigado pela atenção no tempo parabéns vereador pela sua luta pela educação melhor pelo nosso município próxima vereadora vereadora Aline Mariano vereador quero pedir verificação de coro essa ponte apenas três vereadores presentam a sessão como na número suficiente encerro a presente sessão convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para amanhã às 15 horas aqui nesse treinamento e aí Obrigado.